Na manhã desta quinta-feira, aconteceu uma reunião na Câmara dos Vereadores, promovida pelo vereador Coronel Medeiros, para tratarem de uma problemática que há anos vem se alastrando no Conjunto Veneza, o saneamento básico. As pessoas não conseguem receber uma visita na sua casa, porque o mau cheiro é horrível, sinceramente. É melhor você pegar uma barraca e acampar em outro local do que ficar no cheiro daquele ali. Essas pessoas ficam lá por quê? Por questões de necessidade. Necessidade. E o problema maior é a noite, você indo ali a partir das 19 horas. O odor é simplesmente insuportável. Então, eu espero que todos juntos cheguemos a uma solução, porque precisa ser resolvido isso. Não dá para se continuar com isso, gente. Quem quiser saber do que nós estamos falando, vá lá no final da rua, no Conjunto Veneza, a partir das 19 horas. Se você sentir na pele, vendo, sentindo, cheirando, você vai sentir, você vai saber o que essas pessoas passam. Então, eu espero que haja uma solução aqui. Obrigado. A problemática já se estende por mais de cinco anos, desde que os moradores se mudaram para as casas e iniciaram as reclamações por causa do mau odor. Os moradores já tentaram de várias formas solucionarem o problema e estão esperançosos neste novo passo. Já, eu costumo dizer que minha casa não é na quadra nova, lá no Veneza. Minha casa começa desde quando eu chego na rotatória. E eu tenho essa preocupação, acredito que vai dar certo. Confio em Deus primeiramente e nessa equipe de variador. Ah, esse mau cheiro lá atrapalha vocês há muito tempo e até nos afazeres. Até de receber uma visita, na verdade. Porque a visita não tem costume, com aqueles fedumes, incomoda mais do que a gente já acostumou. Acostumou entre aspas. Teve um tempo que o pessoal disse que ia jogar um produto químico lá na localidade, mas nem esse produto químico jogado lá não resolveu o problema. Não resolveu, aí eles estão esgotando ela pela manhã e à tarde melhorou. Melhorou, mas não solucionou. E o que vocês querem é uma solução para o problema? É uma solução. Ou eles tiram aquela estação, dali daquele local, porque ela é dentro do bairro. Eu acredito que não seja certo isso aí. Ela está sendo dentro do bairro. Ou acaba com ela, cada um cava suas forças e pronto. Porque não pode a gente ficar nessa situação de um bairro tão bonito, um bairro bom e conhecido, porque é fede. Na reunião, estiveram presentes, além dos moradores do Veneza, sete vereadores, representantes do Ministério Público, representantes do Banco do Brasil, da Cromo Construtora e do SAAI, hoje responsável pelo saneamento básico do local. Toda estação de tratamento vai gerar algum tipo de gás, principalmente o gás metano. E esse gás metano acaba gerando algum tipo de odor. Como o gás metano é menos denso, ele é mais leve do que o oxigênio e o ar atmosférico, então ele acaba sendo evaporado para a atmosfera. Então a gente está nessa reunião hoje para buscar as melhorias, para buscar a maior eficiência do sistema de tratamento de esgoto. Então a gente está buscando através de pesquisas como melhorar o sistema a cada dia, até porque a gente tem operadores lá que fazem diariamente o sistema de monitoramento. Então é nesse monitoramento que a gente pode acompanhar todas as fases da estação de tratamento de esgoto e a gente pode verificar se é na fase primária ou secundária. E aí a gente pode verificar onde é que a gente vai fazer as devidas melhorias para que o sistema atenda todas as famílias.